Então vamos para mais um vídeo do Nem Play Responde, aquele quadro onde eu respondo os seus comentários que vocês postaram lá na aba Comunidade, quando eu posto lá na aba Comunidade aqui no canal. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Next Tank Sergo Awakening, esse vídeo de assunto bem aleatório, onde o conteúdo é a galera que manda, beleza? Então vamos para o primeiro comentário. O Giga me mandou, beleza Nenhum, o que você acha sobre o jogo ter um limite de cosmos para os personagens? Fui colocar os cosmos no meu Death Terrors hoje e veio a mensagem que atingir o limite de cosmos dos personagens. Óbvio que para mim seria o infinito, o meta, já que eu sempre fico juntando, vocês vivem falando aí, refino meu já está lotado, food já está lotado, cosmos já está lotado tem mais de um ano. O que acontece? Isso aí é por causa do tamanho do jogo. Para o jogo não explodir, travar com tanto item que você tem dentro do jogo, a Tencent desenvolve um limite. Então esse é o limite para o jogo não explodir aí na sua mão, não ficar travando, tá certo? Então pensando nesse lado, sim, é importante ter um limite por causa disso. Eu não entendo muito bem dessas paradas, né, de... como é que se diz? Como é que se diz isso aí? De limite de arquivos dentro do jogo. Eu acho que não deve ser por causa de tamanho, mas eu acho que é por causa de processamento mesmo do jogo, para o jogo não ficar tão pesado. Mas talvez possa ser por causa de tamanho também, né? Porque fica tipo tudo armazenado no servidor, na nuvem da GT, ou da Tencent, não sei quem que paga o servidor. O próximo comentário é do Iori, que sempre aparece por aqui. Nem você acha que a GT deveria fazer uma alquimia do Mu mais abrangente com troca de oricalco por pó dourado e roxo. Seria ótimo, não acha? Então, até tem algumas alquimias do Mu, né? Para quem não sabe, a alquimia do Mu é um evento que vem numa aba exclusiva, tipo lá aquele de criar cosmo, tá certo? E lá a gente consegue trocar alguns itens pagando diamante para transformar em alguns outros itens. Já veio de Livro Verde para Azul, já veio sim para pó de oricalco, né? Para a gente ter mais CRs. O que acontece é que a GT poderia ser colocar mais itens relevantes lá. E o que eu acho paia também é o custo de diamante que fica muito paia ou custo-benefício. Obviamente, para quem é peitinhoinho ou para quem tem diamantes infinitos e não se importa, está com recursos infinitos e tal, dá para limitar bastante, né? Ou quer dizer, dá para limitar bastante, não. Dá para ajudar bastante quem quer. Porém, para a galera que é mais free to play, fica um pouquinho limitado e o custo-benefício não fica tão atrativo assim. Mas já tem, na verdade, né? O paia é que ela demora a ficar repetindo. Isso aí que eu acho paia. E poderia ter, talvez, uma alquimia do Mu especial, onde você trocaria algum item sem custos adicionais. Tipo, uma troca limitada mesmo. Então, será que você troca tal item igual aquele que tinha da Pandora, do Livro Roxo, e você trocava por outros recursos, né? Que os últimos livros... A loja da Pandora está muito ruim, inclusive. Já teve dias melhores, né? Mas ela poderia voltar a trazer esses tipos de evento para a gente. E que beneficia, principalmente, essas coisas que a gente mais quer. Que é a vontade estelar, que é oricalco, né? Para pegar mais peças de CR e também livros azuis. O Júnior mandou aqui... Nem, salve! Se esse comentário chegar a ser lido... E será que foi lido? Eu não sei. Na sua opinião, como seria o CR do Yoga Divino? Eu acho que poderia ser na skill da execução Aurora. Bater em área e aumentar os stacks de congelamento. O que você acha? Valeu, abraço! Então, falando do Yoga, você falou da execução Aurora. Essa é a skill que eu menos gostaria que ele tivesse aí um desperta da armadura. Afinal de contas, é a única skill que a galera não tem hype em upar. Então, vamos esquecer de... Né? Tentar colocar alguma skill aí que a galera não upou. Então, rip essa skill aqui, jamais ela, beleza? Então, essa aí já seria a primeira coisa que eu discordo de você. O segundo, eu acho que como ele tem um debuff exclusivo... E a geladura, eles poderiam trabalhar com alguma mecânica de geladura. Que é o dano adicional que ele causa em alvos, né? Que estejam aí com congelamento. E depois das ações dele também. Só que aqui ele aplica na sua skill 1 e na sua skill 4 aqui também. Mas eu acho que se eu fosse despertar, ele seria na skill 4. Porque como é uma skill passiva, ela fica muito mais abrangente. Você consegue colocar muitos mais efeitos. Igual é o Lune, igual foi o Ayakos, né? Então, abrange muito aí o leque do que o personagem será capaz também. Do que você colocar numa skill ativa, né? Que só vai focar naquela skill e vai mudar talvez um pouco. Igual foi o Shun Divino. Seria uma mecânica bem diferente. Uma meta de causador, é... Usador de energia, né? Que gasta uma energia. Para cada energia que o inimigo gastar, ele coloca uma geladura no inimigo. Simples assim. Aí o inimigo só vai ficar estacando mais geladura. E ele ficaria aplicando esse dano passivo. Lembrando que, como o Yorga aplica aí selo de gelo a partir da rodada 2. Temos o Kamo de Aquário que já vai aplicando aí na rodada 1 selo de gelo nos inimigos. Toda vez que ele causar dano passivamente com as asas de cisne suprema despertado. Ele também terá a chance de congelar o alvo. Então, eu acho que ficaria bem bacana aí ele aplicando essa geladura conforme o inimigo vai gastando energia. É uma inspiração assim bem peculiar que eu tive. Que eu acho que vai ser bem remoto de acontecer. Mas se fosse para eu escolher, seria algo bem simples assim. Rebentando aí o Kano, rebentando aí o Oneiros. Mesmo ele controlado, ele vai causar dano nos inimigos, né? Então, isso aí é de boa. Ele vai continuar congelando aqui no seu Skiff. Poderá congelar e causar mais geladura adicionalmente aqui também. Sempre com limite de até 5 vezes também, né? Cumula aqui até 3 vezes. Vocês acham do Yorga Divino batendo aí somente com seu ar frio, né? Ele está em campo, a galera está gastando energia e ele está batendo nos inimigos depois que eles agem. Quase um Orfeu de congelamento, né? O Highlander mandou. Aquele sistema de up do servidor japonês que coloca cópias para upar os personagens depois do level 80. Será que chega algum dia no chinês e depois no global? Se eu não me engano, é no servidor tailandês, tá galera? No servidor tailandês que eles testam essas coisas que podem flopar pra caramba, né? E para quem não sabe, isso aqui é quando todos os personagens ficam no level 5. O que tem para fazer com os up skills dele depois? É para você dividir, né? Você gasta, sei lá, divide 20 cavaleiros S para ganhar um livro azul. Mas tem essa outra mecânica que eu não me recordo muito bem para que funciona, mas que você potencializaria mais ainda os up skills dos seus personagens. Isso eu acho que não deve chegar, eu acho que deve ter uma receptividade muito baixa no servidor tailandês. E o feedback, obviamente tudo que a GT lança, ela vê como está o feedback. E ela deve ter visto que a galera não curtiu e por isso eu acho que não deve chegar. Talvez pode chegar algum dia com uma outra mecânica, mas mesmo assim eu acho que é meio difícil. Porque a galera já chora para gastar 40 livros em um personagem. Imagina ter gastado, sei lá, 80 livros. Então, acho que é bem remoto disso acontecer. O Moraes mandou, salve Nen, algum dia teremos o personagem do Homem que eu não sei que sei Awakening, valeu. Que vai ter um comentário aqui também do outro Moraes, né? Até onde a GT pode produzir os Cavaleiros, quais direitos ela tem. Mesmo sabendo da situação, eu queria muito ver o Mestre de Cristal. Então, a dupla de Moraes aí, já respondendo de uma vez, do Ômega ou, como fala, o Cavaleiro de Cristal que eu curto muito, né? Já que do Elemento Gelo eu gosto. Bem remoto de acontecer devido que é uma franquia cara deles, né? Hoje quem poderia ter esses personagens seria algum jogo da Nanco. A Nanco, ela que consegue fazer esses jogos de anime e tal e tem muitos direitos autorais a Nanco. Talvez seja até mesmo a Nanco barrar pra... Fala assim, ah não, jogo de anime é só eu que faço. Vocês já repararam que a maioria dos animes é só a Nanco que faz? Então, seria isso. Eu acho que é bem remoto. Talvez deve ter alguma coisa, cláusula contratual também da Nanco com a Kurumada, não sei o que lá, né? Kurumada Studios, não sei qual é o nome do estúdio do Kurumada. Pra outras empresas não fazerem ou fazerem e pagar mais caro também. Todos os jogos que eu vejo... Da Toei, mentira, da Toei. Todos os jogos que eu vejo do Cavaleiros do Dico, normalmente, Até mesmo o Lendas da Justiça, né? Que eu trago lá no canal, na TV. Estão baseados no mangá. Não tem nenhum personagem do anime. Tá certo? E é por isso que é bem remoto. Então, Saiu de Asgard, Ômega, né? E os filmes Filas, né? Que seria tipo todos os filmes. São da Toei. E a Toei, eu acho que não deve cobrar barata não, né? A Toei é rica, né galera? A Toei é rica. E aquele outro lance. Tem tanto personagem pra lançar, Que eles vão querer pagar pra lançar alguns personagens, né? É muito mais fácil eles botarem um Yoga de Aquário, por exemplo. Colocarem, por exemplo, um Asmita. Do que colocar um Micenas de Leão. Entendeu o espírito da coisa? O Kazarin mandou. Dentro da história dos divinos do jogo, Você acha que ainda terá mais um SS-X auxiliando a Persephone? E fora isso. Será que ela e Artemis vão ter cavaleiros regidos por elas? Com certeza sim. Principalmente pela Artemis, né? Que eu já tenho um vídeo no canal. Falando sobre o núcleo da Artemis. Quem são os personagens mais cotados pra aparecer. Atualmente só temos três, né? Do núcleo de Artemis. Que é a Calisto. O Soma. É Thomas, se eu não me engano. E esqueci o nome dessa arqueira aqui. Então sim. Temos espaço aí pra Artemis. Da Persephone pode já ver. Mas eu acho que não vai ter tão cedo, né? Eu acredito que a Persephone só foi um teste. Pra ver a receptividade, né? Da personagem próprio do game. Aqui, embora a gente sempre teve, né? Personagens próprios aqui. Mas não eram S. Eram B e A. Que nós temos aqui. Então se você pegar aqui, ó. Os classes C também. São personagens próprios do game. A Luna, que é uma personagem super famosa. Ela é criada pela Tensente, né? E ninguém dá rede na Luna. A Armadura dos Mortos também. Outro personagem aí criado pela Tensente. E por aí, a Sacerdotisa. Que era a meta no início do game, né? Também é uma personagem criada aí pela Tensente. Pelo menos eu não vi lugar nenhum os personagens daqui. Já ouviu falar que tem personagem da Constelação da Luna. Mas não era a Luna. Era só a Constelação. Queria saber a personagem da Luna mesmo, né? Que é essa personagem aqui. Mas é isso. Agora nós vamos para o último comentário. E depois vamos para uma enquete. Último comentário do Tarcísio. Falando aí. Essa aí é a collab que a gente quer. Post foi feito, né? Com o nosso Twinks diário, né? Então, a galera que fica sempre revoltada com as possíveis collabs que podem aparecer aí, ó. Pô, tem gente que gosta das collabs aí. Mas alternativas, né? Gargombol. Então, no sabadão, eu postei o vídeo falando sobre a... Por que que eu acho que vai ser o Saga, né? Sapuri o próximo. As novas informações, as novas pistas estão apontando que seja o Saga e o Sapuri. Inclusive, se vocês quiserem ver esse vídeo, eu vou deixar nos cards se eu lembrar também. Qual que é o lance aqui? Que o... A galera fica revoltada assim. Ah, mais um Cavaleiro de Gêmeos. Aqui, por que que é mais um Cavaleiro de Gêmeos? 11 comentários aqui, se eu não me engano. Uns 8 falando. Mais um Cavaleiro de Gêmeos. Não sei o que lá. No vídeo também. Mais um Cavaleiro de Gêmeos. Não aguenta mais Cavaleiro de Gêmeos. Na hora que faz uma enquete, a maioria quer Cavaleiro de Gêmeos. Então, você que odeia gêmeos, só aceita, né? Eles sempre vão vencer. E eu já aceitei isso. Já era previsível. Mas eu quis fazer enquete só pra mostrar pra vocês que não adianta dar rede. Em Gêmeos e Virgem. Eles sempre vão vencer. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Antes de sair do vídeo, não deixe o seu comentário aí embaixo. O seu like. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho